rachadinha errado, mas absolutamente comum para todos desde 1900 e bolinha nós sabemos, trabalha com política, eu conheço um monte de política a gente sabe que a rachadinha é um negócio absolutamente comum para todo mundo e assim, nem eu nem você somos pais né Kim, mas a gente imagina que deve ser complicado você ter um filho e tal no momento em que o Bolsonaro recebe lá e fala assim ó, fudeu pegaram a rachadinha do Flávio o que você acha que o Bolsonaro deveria ter feito para salvar o governo dele nesse momento lá atrás, quando ele ficou sabendo que deu a merda quando ele ficou sabendo, tem que jogar o filho na fogueira fazer o que? é pai, é pai, mas errou é como ele disse como ele tinha dito, aliás, em 2018 quando surgiu o escândalo da rachadinha, ele falou, olha se o meu filho errou, tem que pagar e ponto, se fosse essa a postura dele, várias outras das atitudes que ele tomou para blindar o filho disso e que acarretaram em problemas ainda maiores para o governo dele que a eventual punição do filho dele por rachadinha não acarretariam, estava solucionado se ele tivesse mantido essa postura talvez ele não tivesse sancionado a lei da deleção premiada talvez ele não tivesse trabalhado para provar o abuso de autoridade talvez ele não tivesse sancionado vetado o projeto que limitava os poderes do Supremo que a gente aprovou no Congresso Nacional talvez ele não tivesse perdido o Sérgio Moro não tivesse aquela implicância com o superintendente da PF do Rio de Janeiro e ele poderia focar o governo dele efetivamente em governar na agenda econômica mas infelizmente a agenda econômica nunca foi foco dele mesmo no ano passado durante a reforma da Previdência a única vez que eu vi ele atuando politicamente aliás, ele me pediu pessoalmente num café da manhã da bancada ruralista para a reforma da Previdência ele não me pediu voto ele me pediu voto para o destaque para tirar os policiais federais da reforma E quando você encontra ele em Brasília a relação é boa? É educado ou já perdeu isso? Não, não tem mais relação não tem mais encontro inclusive ele tem ordem para que nenhum ministro tenha nenhuma relação com ninguém da MBL isso eu tenho de ministros que eu mantenho a interlocução dentro do governo que é muito claro isso Tem alguma coisa que o governo do Bolsonaro algum caminho que ele ainda possa tomar que na tua avaliação por exemplo dê para reverter? Me duvido muito duvido muito porque já chegou num ponto de não retorno chegou num ponto de não retorno politicamente em termos de apoio popular em termos de mesmo na tanto que qual que é a estratégia do Bolsonaro agora? Ele sabe que como ele perdeu a bandeira anticorrupção como ele perdeu a bandeira do liberalismo econômico não tem mais como ele ter apoio da classe média de direita então ele está buscando agora eternizar o auxílio emergencial e roubar para ele a base do Lula de efetivamente ter um voto quase que de cabresto sim e você vê nas pesquisas tanto na XP como na Big Data como no Ibope o segmento hoje que mais apoia o Bolsonaro é o segmento que está recebendo o auxílio emergencial quem não recebe quem está em uma faixa de escolaridade maior não apoia ou seja a base do Bolsonaro está se transformando e propositalmente porque é uma base que não se importa com o combate à corrupção infelizmente que não se importa com o liberalismo econômico você quer sabe o que é liberalismo econômico que é a base que o Bolsonaro está buscando agora na base do auxílio emergencial propositalmente porque sabe que não tem volta não tem volta do ponto de vista jurídico também o que quer que o governo dele faça vai continuar tramitando a ação de financiamento de manifestação antidemocrática contra parlamentares inclusive contra o próprio Eduardo Bolsonaro e contra o Carlos Bolsonaro o da Rachadinha vai continuar tramitando também a CPI de fake news do Congresso também vai continuar sendo levada em frente e vai acabar indiciando talvez até o próprio Bolsonaro então eu acho que não tem mais retorno não tá cá eu tô Scripture E aí eu vampiro